Música Salve galera, tô com o Clássico Planet na área com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day E galera, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Hoje vou mostrar aqui para vocês a evolução do reator biológico, isso mesmo, certo? E vou explicar também como que ele funciona, para quem tem dúvidas aí sobre o setor que eu estou dentro do laboratório do porto Eu já ativei aqui o reator, já evoluiu o reator para o level 2, agora vou evoluir para o level 3 Aqui não está mostrando, mas eu vou entrar em outra conta aqui para mostrar para vocês como que ele funciona no início Primeira vez quando você vem aqui ele vai estar somente com uma opção ativada, certo? Eu vou evoluir aqui, a gente clica em melhorar, tá vendo? Olha o material que precisa bastante, né? Esse aqui é o reator biológico no level 2, beleza? Como que funciona galera? Quando você inicia no laboratório, você tem apenas um, né? Para você estar preenchendo aqui, tá vendo? Você vai ter somente um aqui Aí toda hora você tem que ficar colocando os itens, né? Tá vendo? Alga, milho, cenoura, para poder estar ativando o reator E com isso, lá na parte de baixo, galera, você tem acesso aos setores, né? Você só consegue abrir o setor do laboratório, ativando aqui o reator, tá? Quando você evoluiu ele para o level 2, galera, ele libera aí o segundo reator, tá vendo? E dá para você usar duas habilidades aqui Essas habilidades você vai conquistando ali com a Eva, tá? Vou mostrar já para vocês aí, ó Eu estou com o reator de level 2, eu consigo estar utilizando duas habilidades aqui, tá? Beleza? Quando eu ativar agora o terceiro e o meu laboratório resetar Eu vou ter três opções aqui, por exemplo Eu posso estar utilizando o Vingador Tóxico Posso estar utilizando aqui essa Sangi-Sunga É Sangi-Sunga? Sangi-Sunga e o Herói em Ação Posso estar escolhendo três E como que funcionam essas vantagens e ameaças? Tem um vídeo clicando, mostrando todas as vantagens e as desvantagens aqui Vou deixar no comentário fixado Fica melhor, né? Vou deixar no comentário fixado aí para você poder estar acessando este vídeo, tá? Mas basicamente, galera, essas aqui são as vantagens Tá vendo? Você clica aqui e as vantagens Quando você marca ela aqui O painel lá embaixo, galera, tem a chance maior de aparecer esse daqui Por exemplo, eu coloquei essa Na hora que eu for escolher lá os painéis Pode vir essa habilidade aqui, tá? Se eu colocar Herói em Ação É, tem a chance de estar vindo o Herói em Ação lá As desvantagens, que são as ameaças Elas não vão aparecer lá, tá? Por exemplo, você não quer que essa habilidade apareça Inimigos recebem 50% menos dano de arma branca O ataque dos inimigos estarão 10, 5 dos seus pontos de vida Você habilitando ela aqui Ela não vai aparecer lá em cima Tem gente que tem dúvida Fala, ah, não vou escolher uma desvantagem, né? Não, mas é importante, beleza? Você marca ela e ela não aparece no painel Você marca uma vantagem e ela tem chance de aparecer no painel, tá? Essa é a diferença Você vai conquistando Eu vou gravar um vídeo aqui depois desse daqui É, aqui na Eva, tá vendo, galera? Eu vou gravar justamente sobre isso daqui A expansão do depósito lá fora, tá? Então vem as habilidades aqui Você vai fazendo o protocolo ativado Vai adicionando esses itens aqui que dropa pontos Beleza? E aqui, beleza? Olha aí, ó Vai dropando a... Vai melhorando aqui a caixa Vai aparecendo as vantagens Tem premiação ali do level 40, 50 Então você vai aumentando Essas coisas daí, certo? Então vamos separar aqui o reator biológico Clicar aqui, tá? Melhoria E vamos preencher todos os recursos aí agora do reator Tá vendo, ó? Finalization, galera Agora sim eu tenho três aqui disponíveis Quando a gente clica aqui em melhoria Não tem essa função aí Não tem é como evoluir, tá? Porque esse processador A Kefir já tem já uns 300 anos já Que ela prometeu trazer uma atualização pra isso daqui A gente sabe que não tem, né, galera? A atualização aí, tá? Agora eu consigo estar habilitando três aí Eu vou entrar na outra conta pra mostrar pra vocês Só que eu vou subir, descer, né, no caso aqui, galera Pra mostrar pra vocês os painéis aí Como que eles funcionam, tá? Beleza? Pra quem tem alguma dúvida aí Porém, que nem eu falei No ponto de comentário fixado aí Vai ter o vídeo ficando tudo certinho aí Com quantas vantagens Vantagens Caso ainda ficou com alguma dúvida, tá? Eu já limpei o laboratório todo, tá? Essas foram as vantagens Olha aí, galera As vantagens escolhidas, tá? Ó, peguei aquela vomitador tóxico E tem as outras aí também Então as vantagens Você seleciona ela lá embaixo E tem chance de aparecê-la aqui E os níveis de ameaça é esse daqui, galera Tá vendo, ó? Beleza? Quando você coloca lá, por exemplo Pra não receber os inimigos não receber dano 50% de dano na arma branca Se você colocar ela lá na parte de baixo Ela não vem aqui, tá? Ela não vem Que nem aquela de 10.25 Tá, galera? Ela não vem aqui Eu marquei e ela não vai aparecer Então é assim que funciona As vantagens e desvantagens aqui Tá, agora deixa eu entrar em outra conta Pra mostrar o painel Como que ele é de início Cara, muito legal Já, nossa Evolui aquilo ali, tá? É, na próxima vez que eu vim pro laboratório Vai ficar muito mais fácil Pronto, eu estou em outra conta aqui, tá, galera? E vou mostrar aqui pra vocês É, eu não evoluo o reator aqui nenhuma vez, tá? Eu tô no level 1 Tá vendo, ó? Então é assim que funciona o reator, ó O que tá liberando aí, tá? Ó os recursos que pede aí Pra você tá evoluindo Do level 2 Certeza que alguém vai perguntar isso daí Eu vou marcar um minuto do vídeo Né, beleza? Vou ver E já aproveita e já deixa o seu like aí também, galera E a palavra-chave do vídeo aí é Reator, tá? Se caso você não comentou nada no vídeo Comenta aí Reator Palavra-chave pra dar engajamento no vídeo Eu mando um salve Tá vendo que aparecem as figurinhas aí, galera? Eu mando um salve pra você no próximo vídeo aí Comenta aí Reator, beleza? Palavra-chave aí do dia E já deixa o likezão também, tá? Olha aí como é que ele funciona O reator biológico, tá, galera? Ó, as vantagens selecionadas Tem uma chance De aparecer no começo do setor E as ameaças selecionadas Não serão aplicadas Ao setor Entendeu? Ó, então aqui eu só tenho uma Pode ver, ó Aqui tá pedindo o reator biológico level 2 Aqui o 3 E aqui o 4 Que não tá disponível, né, galera? Aí a gente habilita Olha aí, ó Aí consegue tá utilizando, hein? Beleza? Aí ela vai aparecendo aí em cima Conforme você vai evoluindo Tá vendo, ó Aí vai aparecendo Como eu falei Você vai vindo aqui na Eva, né, galera? Vai evoluindo ela Aqui eu acho que eu nem liberei Hum, eu nem tô jogando muito aqui, tá? Laboratório do level 3 Tá vendo, ó Ó a vantagem aleatória aqui Né? Você consegue uma vantagem aleatória E tem bug Pra você poder tá mudando as vantagens E desvantagens que você ganha ali Tá? Eu só pego as boas Quando eu vejo que vem uma ruim Eu faço bugzeira pra trocar, tá, galera? Beleza? Então é assim que vai funcionar O reator aí, tá? Pode ver que eu habilitei 3 lá agora Então eu vou conseguir acionar 3 chips aqui Beleza? Vou até gravar um vídeo ali Mostrando ali Pegando as vantagens ali da Eva atualizada Depois desse daqui, tá? Deixa eu ver como é que eu procuro Pra você, tá legal? Beleza, galera? Então esse aí é o vídeo de hoje Bem rapidinho Espero que você tenha gostado aí E aproveitado, tá? As dicas Deixa o seu likezão Não vai embora com ele não, né, galera? Que ele é extremamente importante aí Pra evolução do canal Tamo junto Um grande abraço E eu fui!